Vamos lá meus amigos, a gente vai fazer hoje uma alimentação artificial, pessoal, dessa colmeia que eu dividi no dia 11, hoje é dia 16. Quando a gente divide pelo curso que eu fiz aí, pelo que eu aprendi, a gente pode colocar alimentação, pessoal, após três dias depois da divisão. E como hoje é dia 16, já passaram cinco dias, o que aconteceu foi que estava chovendo muito aqui em Manaus e não é ideal você fazer isso no período de chuva ou de frio. Ideal você fazer isso no período mais quente. Beleza? Então eu vou abrir essa colmeia aqui, já tirei a fita, ó. Vamos ver aqui, ó. Você vê que ela está bem, pessoal. Aqui eu coloquei uns favos de mel, pessoal, com cera, né? Quando eu fiz a divisão, eu coloquei aqui o ninho, né, pessoal? E eu coloquei aqui, ao invés de eu colocar um sobre ninho, pessoal, eu coloquei uma melgueira aqui, ó, porque tinha muito favo de mel naquela colmeia que eu fiz a divisão e eu não quis jogar fora. Você vê que elas já estão totalmente aí, ó, já preenchidas aqui, ó. Eu vou colocar só um copinho aqui nesse canto aqui, pessoal. Só para complementar essa alimentação delas, por quê? Porque está um período de chuva aqui no Amazonas e as plantas não estão com muito aflouco, muito pólen, né? Porque fica tudo muito molhado. Você vê que a colmeia já está bastante forte aí, pessoal, com três dias, porque veio muita abelha da outra, né, que eu coloquei aqui. Então, eu vou... Elas estão preenchendo aqui, ó. Eu vou só colocar esse copinho de mel aqui, pessoal. Vocês sabem que esse xarope, pessoal, falar um pouco aqui do que eu aprendi, né? A maioria das pessoas com certeza sabem disso, mas para quem não sabe é bom informar. Esse xarope aqui, pessoal, da alimentação complementar, né, de subsistência, ele é feito um para um. Por exemplo, se você usar um litro de água, um quilo de açúcar mascavo. Pode usar o açúcar cristal, mas de preferência use o açúcar mascavo, pessoal, se você tiver. Coloca água para ferver. Quando a água ferver, você começa a ferver, você joga o açúcar, mistura até dissolver, deixa esfriar, pessoal. Você pode pingar cinco gotinhas de limão para um litro e tem gente que usa vitamina, pessoal, Vitagold, alguma coisa assim. Eu não usei ainda, porque como eu estou aprendendo agora, pessoal, eu prefiro não fazer muita loucura ainda, mas depois com o tempo eu vou fazendo essas outras alterações. Eu estou seguindo uma cartilha do ímpar que eu tenho aqui e o curso que eu fiz da Embrapa. Açúcar, água, eu boto aqui a validade, eu vou até dia 20 porque ele vale sete dias esse xarope. Colocar no copinho e colocar aqui para elas. A outra alimentação, pessoal, que é a alimentação fortificante, né? A gente faz a mesma proporção, só que aí você usa o próprio da própria abelha, para que você estimule a rainha a colocar mais ovos. Isso aí você faz no período frio, só que você tem que parar, pessoal, 90 dias antes da próxima florada. E o que é legal, você coloca, é ideal, um a dois copinhos desses de café a cada quinze dias, pessoal. Não vai estar colocando isso aqui todo dia, a abril está seco, não. É a cada quinze dias. Você coloca hoje, só vai mexer daqui quinze dias. Elas vão consumir isso aqui em dois dias, mas eu só vou mexer de novo daqui quinze dias. Se eu observar que a colônia está muito forte, pessoal, tem muito favo de mel essas coisas, na região aqui do Amazonas, que é quente e tal, já andei vendo alguns estudos aí que não precisa nem colocar alimentação artificial. A não ser, pessoal, quando você tem muita colmeia, você é um produtor já que tem aí meliponário aí bem, com muita colmeia, você tem que suplementar a sua alimentação sempre, beleza? Então vou encher o copinho aqui, dar uma pausa e colocar aqui nesse cantinho aqui, para a gente já devolver essa colmeia para o lugar dela. Aí, pessoal, coloquei, vocês veem que elas ficaram agitadas, porque é uma coisa estranha aí dentro da colmeia delas. E esses palitinhos, pessoal, que a gente coloca, olha, é justamente para elas não se afogarem. Conforme elas vão bebendo, esses palitinhos vão descendo. E não enche muito o copo, deixa aí uma bordinha aí de mais ou menos meio ou um centímetro, beleza? Vou fechar aqui para elas começarem a voltar para a colmeia delas, porque elas estão bem chateadas aí, porque eu abri aqui a colmeia, elas não gostam, pessoal. Estão tudo ao redor de mim aqui. Até agora não me mordiscaram, não. E aqui, pessoal, em cima desse plástico aqui, ó, eu estou colocando agora, aprendi isso aí com remato, eu estou pegando essa... aqui, pessoal, aqui é aquele negócio lá de raio-x, né? Eu estou colocando aqui, ó. Fica mais escuro para elas. Então vou cortar esse pedaço nessa aqui, eu não tinha colocado. Vou aproveitar que eu estou mexendo nela para fazer tudo isso agora, né? Vamos lá. E aí, meus amigos, eu coloquei aqui a parte aqui, né, do chapa lá de raio-x, né, pessoal? Vou colocar a tampa aqui por cima, ó. E vedar, né, pessoal? Vedar bem aqui. Outro detalhe, pessoal, como eu usei uma melgueira aqui, vocês veem que tem outro buraco aqui, ó, que eu tinha tampado com cera, ó. Eu vou tampar de novo, porque o manuseando aqui caiu. Fechar isso aqui, porque elas têm que entrar por aqui, ó. E por parte onde está o disco de cria aqui. Beleza? Então agora é vedar bem, pessoal. Vou colocá-la para a posição nova, né, que ela vai ficar. E vamos que vamos aí, né? Beleza? E aí, meus amigos, finalizei a alimentação, ó. Vedei aqui, ó. Veda bem, pessoal. Não esquece de vedar bem. E já estão aqui no novo local dela aí, que é aquele outro vídeo anterior aí que eu fiz, né, que foi esse novo local aqui. Cobri com a telha. Vou colocar um, sei lá, de tijolo aí em cima. E aí todo dia você tem que fazer aquela ronda, né, pessoal? Que tá olhando. Ver como é que tá aí suas abelhas, né? Principalmente pra eu aqui, que sou iniciante, né, que tô começando agora. Pessoal que já é fera aí, que vai fazer alguma bobagem, pessoal, deixa nos comentários aí, viu? Vai me ensinando aí que eu quero aprender. Fiz o curso, mas... É prática que faz a gente melhorar, né? Beleza? Obrigado, galera. Mais um vídeo aí pro canal. Deixa o seu joinha aí, se gostou, deixa o seu comentário, seu like. E vamos que vamos aí até o nosso próximo vídeo aí do Abelha Sem Ferrão. Tchau.